Música Essa bandeja nós ganhamos nas bolas de prato Há vinte e oito anos Música O João está sendo julgado hoje, não é? Como é que você soube? Meu pai me ligou Ele leu no jornal É, eu falei com o advogado dele Deve pegar uma pena pequena Depois sai na condicional Quanto tempo? É primário Um ano é imprevisível Quem é que sabe o que vai se passar na cabeça de um juiz? Eu também nem quero saber Para mim é como se não existisse mais Está acabado A Regina ainda fala nele Mas, para mim é como se não existisse mais Sentem-se Eu vou dar início à leitura da sentença O réu é advogado João Matos foi denunciado pelo Ministério Público Federal Como inculso nas penas do artigo 12 Parágrafo 1 Item 1 Da lei 6.368 Do dia 21 de outubro de 1976 Desculpa Por volta das 11 horas No aeroporto internacional de São Paulo Na comarca de Guarulhos Utilizando-se duas malas Para transportar 17 quilos de pasta e de cocaína O... Silêncio Eu não sei como Mas eu vou reconstruir a minha vida sim Vou... Vou apagar essa lembrança ruim, né? Você está se sentindo muito só, não é, Angela? É Às vezes De tarde Essa hora sim Quando a Regina está no colégio Dá solidão, sim Olha aqui Você pode contar comigo sempre Eu sei, Juca Você tem sido um amigo e tanto Eu não sei o que... Não sei o que seria de mim sem você Por que que você fez isso? Não sei Esse teu jeito, essa sua boca e... E finalizando Está fortemente comprovada A materialidade e a culpa do acusado Isto posto Condena o réu João Matos Nas penas do artigo 12, parágrafo 1, item 1 Lei 6.368 O réu não tem antecedentes desamoradores E é a primeira vez que incorre em crime Sendo assim, eu fixo sua pena base Em quatro anos de detenção Viva aí Quatro anos Quatro anos Feliz, seu juiz Eu sou inocente, seu juiz Larga Eu sou inocente Ordem Eu sou inocente Ordem Eu sou inocente Silêncio Qual o perigo, eu sou inocente Eu sou inocente Eu quero continuar a leitura Silêncio